Cultura, Cultura, Cultura FM. Alô, bom dia pra você que tá ligado com a gente aqui na Cultura, são dez horas e quarenta e três minutos. Eu estou aqui na ponta da linha pra falar comigo com o João Dória, candidato a governo do Estado de São Paulo, e ele que hoje fará uma visita em nossa cidade, né? Eu vou bater um papo com ele. Bom dia, candidato, João Dória. Bom dia, Silvinho. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na Rádio Cultura. Bom dia, Arassatuba. Bom dia, Noroeste Paulista. Prazer imenso poder falar com o senhor. Tá em campanha, visitando nossa cidade. Chega que horário aqui na cidade? Nós estaremos às cinco horas da tarde, estaremos lá em Arassatuba, pousando no aeroporto de Arassatuba, aí vamos para a cervejaria Avenida, onde teremos um evento com militantes, seguidores, apoiadores, políticos, representantes da sociedade civil, num encontro positivo dentro da nossa campanha, Silvinho. E, obviamente, conhecendo mais os problemas e as soluções pra Arassatuba e região. Legal. Chegando em Arassatuba, haverá alguma carreata ou vai direto pra cervejaria Avenida, será um evento fechado? Não, iremos direto para a cervejaria Avenida, lá o evento é aberto, não é fechado, mas não faremos carreata no caminho. Até pra poder cumprir o horário estabelecido, com todos que estão organizando esse grande evento, às cinco horas da tarde, aí em Arassatuba. E aproveitar, Silvinho, que eu queria ter um colega seu que eu gosto muito, que é o Serelete. Isso. E talvez esteja nos ouvindo agora, Serelete, um abraço carinhoso pra você. Muito obrigado também pelas oportunidades que tive. Hoje tô atraindo você aqui com o Silvinho na cultura, viu? É que o horário do Serelete é um pouquinho mais cedo, né? Então, por isso... É o horário de Serelete, né? É, com certeza. Mas pode ter toda a certeza que hoje ele estará lá na Cervejaria Avenida, também acompanhando, né? Fazendo toda a cobertura também da sua visita aqui em nossa cidade. Aliás, falando em visita aqui em nossa cidade, você estará visitando somente Arassatuba ou passará por demais cidades da nossa região? Não, eu tô fazendo também a Varé. Estamos seguindo agora, nesse exato momento, decolando pra Varé. Temos uma grande agenda em Varé e depois Arassatuba. Então, são os dois destinos de hoje. Depois, mais tarde aqui em São Paulo. Perdão, ainda temos Oswaldo Cruz. Temos ainda Oswaldo Cruz. Depois Arassatuba. Depois temos mais uma grande agenda aqui em São Paulo. O dia aqui, do candidato, pelo menos o candidato João Dória, Silvinho, começa às cinco e meia da manhã e vai até meia-noite e meia, uma hora da madrugada, todos os dias, incluindo sábados, domingos e feriados. Aqui é acelerando, viu, Silvinho? Ah, não pode parar, né? Realmente não pode parar, o tempo é curto, né? Reta final tá chegando aí também. Cinco dias pra eleição. É, então, o tempo passa muito rápido, né? Então, tem que trabalhar bastante mesmo. Exatamente. Exatamente. Aproveitar pra dar um abraço pro nosso dilador, nosso prefeitão de Arassatuba. Gosto muito dele. Deve estar nos ouvindo. Ele acorda cedo, acompanha a rádio, enquanto tá se deslocando pela cidade. Tá sempre muito sintonizado aí na cultura. Deixar um abraço pra ele também. Verdade, o dilador é, com certeza, ele acorda sempre cedo, ele sempre participa com a gente também aqui, dá entrevistas, né? Bastante. Bastante. Uma vez eu estive, ele participou também, então deixar um grande abraço pra ele, prefeitaço de Arassatuba. Sim, legal, bacana, muito bom contar com a sua visita aqui, né? E fala pra gente como é que tá o trabalho de campanha, a gente viu que na última pesquisa, né? Parece que o senhor caiu um pouquinho, né? Mas tá correndo atrás, fazendo alguma coisa pra mudar isso? Não houve, não houve, só fazendo uma pequenina correção. Não houve queda, não. Se nós mantivemos a mesma posição anterior, tem empate técnico. Os dois candidatos, eu e o Paulo Escaxi, na liderança, e eu tenho mantido essa liderança nos últimos seis meses. E isso tá funcionando bastante bem, eu sou muito grato, inclusive, pelo apoio dos eleitores, das eleitoras, que nos mantêm nessa liderança. E a etapa final, a corrida final é exatamente agora, nessas últimas três semanas. E destacar, se você me permitir, alguns pontos que eu vou abordar aí em Arassatuba. Um deles, relativamente ao agronegócio, fortalecer o agronegócio, o cooperativismo, para aglutinar os micro e pequenos produtores rurais em torno das cooperativas, e com isso facilitar o acesso ao crédito. E acesso à pesquisa também, com mais crédito, o pequeno, o micro e pequeno produtor, e mesmo o médio, consegue produzir melhor. E tendo acesso à pesquisa, da mesma maneira, ele consegue aprimorar a qualidade da sua produção. E vamos ativar o projeto de infraestrutura nas vicinais, Silvinho. Esse projeto, Silvinho, chama-se Prove e Sinais, para recuperação do asfalto, sinalização, monitoramento eletrônico das estradas vicinais, e com isso, agilizar também o escoamento da produção. E dois outros aspectos que eu tenho ouvido, de muitas pessoas que residem em Arassatuba e que comentam comigo. Um deles é o aeroporto de Arassatuba. Nós vamos colocar em mãos privadas o aeroporto de Arassatuba, para que, com isso, possamos ampliar a sua utilização, principalmente para as linhas regulares da TAM, da Azul e até de outras companhias. Mas não vai ficar mais sob a administração do DAESP. Não será mais administrado pelo governo de São Paulo. O governo não tem que administrar o porto, porto, hidrovia, ferrovia. Isso é função privada, o setor privado, Silvinho. Faz melhor, faz mais barato, gera mais empregos, empregos que atendem a real necessidade das pessoas, do que o governo ficar administrando o aeroporto. E o outro ponto importante que eu vi, entre muitos, não estou dizendo que sejam os ônibus, é segurança pública, Silvinho. Nós vamos fortalecer muito a segurança pública em Arassatuba e todo o noroeste paulista. Hoje, você sabe, nós temos cinco batalhões especiais da Polícia Militar, cada um tem 300 policiais altamente preparados e fortemente armados. É a rota, é a elite da elite da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, nós vamos criar mais 17 batalhões com policiais treinados, no padrão rota, treinados, equipados e armados. E colocar a polícia na rua, Silvinho, inclusive com as bares comunitárias da Polícia Militar. Vamos ter também na Polícia Civil, além de valorização dos profissionais, delegados, investigadores, escrivães, e igualmente na Polícia Militar, colocar os deiques regionais, os departamentos de investigação criminal, inclusive em Arassatuba. E vamos contratar, porque é preciso repor na Polícia Civil pessoas que foram se desligando, foram se aposentando e não houve a reposição. Nós vamos gradualmente recuperar isso e retomar a posição que a Polícia Civil já esteve aqui em São Paulo. E quero reforçar a você e os ouvintes da cultura que a nossa política de segurança será muito dura para vigiar o campo, não admitir, em hipótese nenhuma, invasão no campo, invasão de propriedades, nem de movimentos que se dizem sociais. Não há movimento social que possa ser entendido como tal quando comete o crime de invadir e se apossar de propriedades. Isso é crime. Quem faz invasão é criminoso e será tratado como tal. E no âmbito urbano, ampliar a vigilância com as câmeras, monitoramento eletrônico, bandido, se o fim, tem medo de duas coisas, o enfrentamento à polícia e câmeras, porque a câmara criminaliza. O juiz criminal, quando identifica o bandido no ato criminoso, ele dá a sentença na hora, ele criminaliza. Então vamos aumentar o monitoramento eletrônico em Nassatúbas, nas entradas e nas saídas das rodovias, tanto as estaduais quanto as rodovias vicinais. E, volto a repetir, colocar policiamento armado, de qualidade, nas ruas com as bases comunitárias, vinte e quatro horas por dia. Comigo vai ser polícia na rua e bandidos na cadeia, seu fim. Maravilha, bacana. E é bom fazer a visita aqui em Nassatúbas para conhecer realmente os problemas de nossa cidade e... Exatamente. E com certeza da região também, que Nassatúbas na verdade é um centro da região aqui e a gente agradece mais uma vez aqui, isso, a gente agradece mais uma vez a sua participação aqui e deixo convite então para a população para que a partir das cinco da tarde, na Cervejaria Avenida... Isso, serão todos muito bem-vindos e, Silvinho, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Democracia é isso, oportunidade que você, a Rádio Cultura, oferece a mim e aos demais candidatos também, de apresentarem suas propostas. Você vê que eu não estou aqui falando mal de ninguém, desconstruindo ninguém, não perco meu tempo falando mal das pessoas. Eu invisto meu tempo falando bem de propostas, o que vamos fazer para melhorar a condição de vida das pessoas, tanto as mais desfavorecidas, os mais pobres, os desempregados, quanto aqueles que na classe média, na atividade empreendedora, na atividade produtiva, precisam e merecem um bom atendimento público. Então, muito obrigado mais uma vez, Silvinho, um ótimo dia para você. bom final de semana e, se puder, estaremos juntos também aí às cinco horas da tarde em Araçatuba. Valeu, obrigado e boa viagem. Obrigado, um grande abraço para você. Bom fim de semana mais uma vez, Silvinho. Valeu, bom fim de semana também aí, boa campanha. Tchau, tchau.